Sra. Rita Sra. Rita Sra. Rita Sra. Rita Grosso 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 Escolher 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 Bode 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 Torre 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 Academia 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 Manter 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 Calça 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 Cutar 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 Cucar 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 Senhorita Senhorita Grosso Escolher Escolher Bode Bode Torre Torre Academia Academia Manter Manter Calça Calça Cutar Cutar Cucar Cucar Val 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 Caminhar 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 Interruptor Corre Corre Interruptor Corre 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 Som- Map Corre Pergunte-se. Convite. Estômago. 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 Boa. 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 Cedo. 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 Vale. Vale. Caminhar. Caminhar. Transportar. Transportar. Interruptor. Interruptor. Fresco. Fresco. Pergunte. Pergunte. Convite. Convite. Estômago. Estômago. Boa. Boa. Cedo. Cedo. Geleia 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 Conversa 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 Mandar 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 Mentira 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 Leva 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 Costa 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 Trabalho 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 Jardim 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 Jovem Jovem Terminar 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 Geleia Geleia Conversa Conversa Mandar Mandar Mentira Mentira Leva Leva Costa Costa Trabalho Trabalho Jardim Jardim Jovem Jovem Terminar Terminar Bonita 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 Camisa 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 Coçar 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 Dança 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 Chegar 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 Filha Filha Tertaruga 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 Tartaruga Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Triste 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 Cuarta 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 Bonita Camisa Camisa Caçar Caçar Dança Dança Chegar Chegar Filha Filha Tartaruga 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 Carne de porco Carne de porco Triste 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 Cuarta 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 Fumaça 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 Ler 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 Toque 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 Urso 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 Dentista Dentista Auto 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 Falar 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 Fino 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 Amor 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 Mão 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 Fumaça 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 Toque, toque, urso, urso, dentista, dentista, alto, alto, alto. Falar, falar, fino, fino, amor, amor, mão. Fêmea, 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 fêmea. Ter-se, ter-se, ter-se. Tubarão, tubarão, tubarão. Refeição, refeição. Refeição, refeição. Tigela, 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 tigela. Evuô. 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 Querida. 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 Visão, presente. dizer fêmea fêmea ter ter tubarão tubarão refeição refeição tigela tigela avô avô querida querida presente 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 novamente novamente dizer 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 pipa 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 choro 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 Antes Imagem 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 Quer 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 Grande 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 Coelho 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 Estude 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 Dirigir 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 Mudança 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 Pipa Pipa Choro Choro Antes 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 Imagem Imagem Quer Quer Grande 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 Coelho 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 Estude 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 Dirigir Dirigir Mudança 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 Virar Verá tu Verá tu Verá tu Verá tu Vai 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 Trancar 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 Obrigado 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 Morrer 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 Teão Teão Leão Leão Amiga 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 Chapéu 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 Otono Otono Virar Virar Barato 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 Vai Vai Trancar Trancar Obrigado 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 Morrer Morrer Leão 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 Amiga 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 Chapéu 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 Giz 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 Ervilha 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 Enviar 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 Ferver 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 Gato 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 Ponto 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 Porco 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 Gulaibol 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 Vitória 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 Giz Giz Ervilha Ervilha Enviar 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 Ferver Ferver Rato Rato Gato Gato Gar Ponte Ponto Porco Porco Vulaibol Vulaibol Vitória Vitória Flor 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 Veja 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 Cotovelo 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 Experimentares 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 Futebol 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 Perna 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 Medicum 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 Concedo 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 Ótimo 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 Flor Veja 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 Cotovelo Cotovelo Experimentares Experimentares Futebol 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 Perna 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 Médico 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 Concedo Coые Com sede Ótimo Ótimo Mosca Mosca Vegetal 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Baixo 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 Puxar 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 Potrão 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 Enfermeira 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 Desenhar 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 Lição 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 Exame 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Vegetal Vegetal Ficar de pé Ficar de pé Baixo Baixo Puxar Puxar Patrão Patrão Enfermeira 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 Desenhar 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 Lição 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 Exame 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 Com fome Com fome Com fome Ombro 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 Ver 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 Em 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 Esperança 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 Velho 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 Segue 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 Sentar 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 Tennis 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 Humanum 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 Tesouras 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 Ombro Ombro Ver Ver Em Em Esperança Esperança Velho 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 Segue 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 Sentar Sentar Tênis 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 Humano Humano Tesouras Tesouras Boca 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 Língua 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 Almoço 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 Pequeno 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 Fortuna 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 Porta 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 Tia 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 Corre 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 Esperar 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 Fácil 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 Boca Boca Língua Língua Almoço 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 Porta, tia, tia, corre, corre, esperar, esperar, fácil, fácil, oficial, 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 joelho, 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 socorro, 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 golpe, 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 país, 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 anel, 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 molhado, 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 um, molhado, Molhado Selvagem 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 Pergar 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 Placa 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 Oficial Oficial Joelho Joelho Socorro Socorro Golpe Golpe País 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 Anel Anel Molhado Molhado Selvagem 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 Pagar Pagar Placa Placa Reposa Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Peito 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 Bravo 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 Fritar 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 Pão 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 Buraco 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 Preto 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 Vivo 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 Rã 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 Reposa 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 Café da manhã Café da manhã Peito 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 Pão. Buraco. Buraco. Preto. Preto. Vivo. Vivo. Rã. Rã. Esport. 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 Tor. 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 Prata. 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 Cavalo. 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 Sanduíche. 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 Saia. 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 Chantar. 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 Lápis. 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 Gravata. 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 Compreendo. 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 Esporte. Esporte. Tor. Tor. Tor Prata Prata Cavalo Cavalo Sanduíche Sanduíche Saia Saia Chantar Chantar Lápis Lápis Gravata Gravata Compreendo Compreendo Vender 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 Aluna 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 Preencher Aluna Dino Apat feio 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 cinzento 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 pausa 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 nariz 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 vidro do pé vidro do pé vidro do pé vidro do pé a régua a régua a régua a régua vender vender a luna aluna preencher preencher palco palco feio 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 cinzento cinzento pausa Pausa Nariz Nariz Dedo do pé Dedo do pé Régua Régua May 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 Ampla 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 Sozinho 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 Livro 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 Cura 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 Juntos 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 Fic 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 Fica Faca 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 Fác Fúrrr Fácl 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 bolsa 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 mãe mãe ampla ampla sozinho sozinho livro livro cura cura juntos juntos fic fic faca faca parte parte bolsa bolsa prisão 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 verifica 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 latido 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 agora 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 amarelo 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 filho 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 Elogio 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 Visita 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 Pensar 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 Seco 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 Prisão Prisão Verifica Verifica Latido 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 Agora Agora Amarelo Amarelo Filho 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 Elogio Elogio Elegio Visita Visita Pensar Pensar Seco Seco Muito 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 Mover 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 Sobrinho 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 Sorriso 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 Longo 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 Ponte 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 P P P P P P Mes 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 Mal 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 Dormir 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 Muito Muito Mover Mover Sobrinho Sobrinho Sorriso Sorriso Longo Longo Ponte Ponte Pé Pé Maçã Maçã Mau Mau Dormir Dormir Saltar 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 Vestem 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 Escova 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 Casar 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 Ventoso 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 Encontrar 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 Caro 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 Comer 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 Azidar Saltar Saltar Vestem Vestem Negrau Negrau Escova 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 Casar Casar Ventoso Ventoso Encontrar Encontrar Caro Caro Comer Comer Azidar Azidar Pai 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 Pescoço 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 Claro 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 Voto 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 Acertar 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 Família 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 Doce 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 Difícil 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 Frango 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 Através 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 Pai Pai Pescoço 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 Claro Claro Voto Voto Acertar 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 Família 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 Doce Doce Difícil 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 Orgulho 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 Feliz 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 Osso 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 Braço 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 Formiga 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 Ensinar 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 serpente 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 forte 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 frio 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 mat 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 orgulho orgulho feliz feliz osso osso braço braço formiga formiga ensinar ensinar serpente 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 forte 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 frio 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 mate mate frio 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 pele pele pato 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 dinheiro 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 frio 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 um aprender 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 chuteiras 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 Passar 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 Mensagem 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 Polgar Polgar Pelo Pelo Pato Pato Dinheiro Dinheiro Fraco Fraco Aprender Aprender Chuteiras 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 Cantar Cantar Passar Passar Mensagem 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 Ausente 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 Exposição 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 Venha 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 Contar 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 Herói 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 Policial 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 Aeronave 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 Medo 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 Velozes 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 Verde 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 Ausente Ausente Exposição 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 Venha 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 Contar Contar Herói Herói Policial Policial Aeronave Aeronave Medo Medo Velozes Velozes Verde Verde Arroz 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 Certo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Responda 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 Lento 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 Cozinhar 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 Romance 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 Gritar 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 Baixa 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 Inferior 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 Erros Erros Certo Certo Com licença Com licença Responda Responda Lento Lento Cozinhar Cozinhar Romance Romance Gritar 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 Baixa Baixa Inferior Inferior Faço 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 Corpo 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 Sonho 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 Dar 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 D País 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 Moeda Mueva 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Ráguia 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 Cufinho 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 Professor Faço Faço Corpo Corpo Sonho Sonho Dar Dar Peixe Peixe Moeda Moeda Sala de aula Sala de aula Águia Águia Cofinho Cofinho Professor Professor Bicicleta 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 Costeleta 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 Borboleta 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 Vésibol 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 Dados 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Viagem 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 Scred 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 Sangue Pimenta 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 Bicicleta Bicicleta Costeleta 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 Borboleta 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 Vésibol Vésibol Dados 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Viagem VIAGEM SEGREDO SEGREDO SANGUE PIMENTA PIMENTA FÁBRICA 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 CONTAGEM 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 EMBOS 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 DESCULPA 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 PEG 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 Ponto Amarbo 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 Osso 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 Bermeiro 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 Caneira Caneira Cadeira Cadeira Fábrica Fábrica Contagem Contagem Ambos 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 Desculpa Desculpa Pegue Pegue Ponto 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 Amarbo 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 Osso Osso Bermeiro Bermeiro Cadeira 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 cola 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 pintura 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 somente 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 imenso 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 sobrinha 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 para trás para trás para trás para trás bebida 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 mesa 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 água 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 chão 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 cola 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 pintura 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 somente 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 sobrinha 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 para trás para trás Bebida Bebida Mesa Mesa Água Água Chão Conhecer 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 Doces 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 Gostar 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 Usar 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Nadar 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 A Floresta Outro Louco Houve um relógio, 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 relógio. Azul, 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 conhecer, conhecer, doces. Gostar, gostar, usar, usar, a floresta, a floresta, nadar. Nadar, louco, louco. Houve um relógio, relógio. Azul, 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 crescer, 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 crescer. Gato. 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 Rir. Escrever. 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 Escrever Precisar 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 Avô 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 Orar 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 Oralha 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 Descansar 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 Crescer Crescer Batata Batata Gato Gato Rir 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 Escrever Escrever Precisar 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 Avô 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 Orelha Descansar Descansar Apagador 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 Tio 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 Cozinha 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 Darf 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 Volta 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 Coz 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 Cor Por 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 De volta De volta De volta De volta Apagador Apagador Tio Tio Cozinha Cozinha Darf Darf Volta Volta Rompas Rompas Cortar Cortar Cor 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 Por Por De volta De volta Quente 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 Empurrar 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 Odio Odio Ódio 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 Lugas 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 Dente Vente 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 Lugal 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 Doente 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 Atrás 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 Sujo 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 Preocupação Preocupação Quente Empurrar Empurrar Ódio Ódio Ligás Ligás Dente Dente Legal 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 Doente Doente Atrás Atrás Sujo Sujo Preocupação Preocupação Comprar 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 Rocha 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 Aguarde 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 Leite 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 Kronegram 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 cheio lavar 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 olho 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 músculo 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 eu vou eu vou eu vou eu vou comprar comprar rocha rocha aguarde aguarde leite leite cronograma cronograma cheio cheio lavar 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 olho olho Músculo Músculo Eu vou Eu vou Clima 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 Fora 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 Contra 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 Bravo 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 Joquita 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 Apreciar 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 Viver 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 Pugas 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 Memória 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 Viver 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 Clima Clima Fora Contra 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 apreciar apreciar viver viver pegar pegar memória memória bombeiro bombeiro pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado castanho 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 pópte 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 Pobre Assar 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 Comida 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 Rápido 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Vaca 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 Nublado 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 Açúcar 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Castanho Castanho Pobre 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 Açar Açar Comida Comida Rápido 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 Por aí Por aí Vaca Vaca Nublado 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 Açúcar Açúcar Casal 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 Caderno 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 Dedo 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 Vejo 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 Vom Diar Vom Diar Vom Diar Vom Diar Vom Diar Alegria Elefante 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Carne 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 Cão 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 Casal Caderno 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 Dedo Dedo Vejo Vejo O Mulher 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 Alegria 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 Elefante 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 Obrigado.